Conta de luz ficará mais cara a partir de outubro no Brasil. E aí muitas pessoas dizem, não, mas é porque a falta de água, né? A falta das chuvas estão atrapalhando o nosso querido Brasil. Agora, por isso que a luz vai ficar mais cara. Só que não. Na verdade, a luz ficará mais cara por quê? Porque, lembra dos irmãos Batista? Esses mesmo? Eles tinham uma dívida de umas termoelétricas, né? E que o governo vai pagar. O governo falou, não, nós somos bonzinhos, companheiros, somos todos companheiros. A gente vai pagar aqui, companheiro. A gente vai pagar a termoelétrica pra vocês, tá bom? Um governo bonzinho, como a gente sabe que o governo é bonzinho, né? Só que, quando a gente fala o governo vai pagar, somos nós, nós, cidadão, que pagamos imposto, né? Cidadões, como diria a mulher do Roda Viva lá, que eu não chamo de jornalista. Nós iremos pagar, nós iremos pagar as termoelétricas dos amigos do Lula. Porque o governo é bonzinho, companheiro. É isso. É só por isso. Só vai ficar mais caro porque pagaremos. Olha aí que amor, né? O governo do amor é muito lindo. Este amor, nossa, me enche. É um amor muito amoroso. Então, prepare o bolso que, por causa do Lula e não das chuvas, você vai pagar energia, conta de luz mais cara.